Você vai fazer a prova do Banco do Brasil, mas não sabe como começar uma boa redação. Se esse é o seu problema, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente do Enda, beleza? Japa da Redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade pra vocês. E nessa aula especificamente a gente vai trabalhar com a banca Banco do Brasil. E pra isso eu vou analisar uma proposta de redação, a que caiu em 2014, e fazer algumas projeções para o que você pode ver neste ano. Então, antes de começar o conteúdo propriamente, eu peço aquela gentileza de sempre pra você. Curta o nosso vídeo, compartilha o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative-se as notificações. Afinal, são vídeos toda semana pra você. E fazendo isso, gente linda, vocês ajudam demais o nosso canal a crescer e a ter uma projeção. E fazer com que o YouTube entenda que nós realmente somos relevantes aqui. Feito isso, a gente vai pra nossa aula. E, como eu coloquei anteriormente pra vocês, nesse momento a gente vai fazer uma análise da redação que caiu em 2014. Pô, professor, mas faz tempo que caiu essa prova. Será que são as mesmas características ainda? Se você analisar o edital lá de 2014 e comparar com o edital deste ano, você vai perceber que não existem diferenças significativas no processo de avaliação. Ainda mais que a gente tem uma situação em que essa prova não é recorrente, não tem todo ano. Então a gente percebe que nas poucas provas que acabam sendo geridas para esse concurso especificamente, existem sim semelhanças em relação ao processo avaliativo. Portanto, analisar o passado é fundamental pra compreender o futuro. E pra começar, eu peço gentilmente ao editor, sobe pra mim a comanda de redação pra depois a gente fazer a leitura dos textos motivadores. Veja aí na telinha agora, nesse momento, a comanda de redação. Olha como ela dava um norteamento bem bacana, que não é comum acontecer em alguns outros concursos públicos ou provas vestibulares. Vamos fazer a leitura comigo. O Banco do Brasil é um banco de mercado com espírito público. Olha só o que eles colocam já de início, contextualizando a situação do Banco do Brasil ter um espírito público, de coletividade. Nesse contexto, é um momento propício para refletir sobre um aspecto do amplo e inesgotável debate em torno da solidificação da cidadania brasileira. Perceba que ele está contextualizando o conceito de cidadania, o papel do cidadão na ação conjunta, na manutenção do bem-estar da sociedade. O papel de cada um na preservação do espaço público especificamente. Para situar a discussão, diz ele, são oferecidos os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para a produção de uma redação. Então veja que ele deixa bem claro, inclusive, que você não deve copiar. Gente, se você copiar, com certeza você vai receber uma severa punição em relação a essa redação. Portanto, não copie. Por que a gente tem esses textos motivadores? Eles servem para nós podermos ter um norteamento. O norteamento é um direcionamento, uma ideia mais clara do que a proposta quer. Então, interpretar os textos motivadores é fundamental para você gerar uma questão reflexiva e crítica para ter uma abordagem mais assertiva em relação ao tema proposto, beleza? A leitura dos textos abaixo evidencia que não cabe apenas a um setor, mas a todo cidadão brasileiro resguardar o espaço público para a própria reafirmação de sua civilidade. Veja que ele está dando muitas pistas aí, tá? Está falando que o espaço público deve ser preservado pelo cidadão a qualquer custo. Afinal de contas, isso também diz respeito a um código de sociedade, de boa convivência, que traduz a questão da civilidade. Considerando essas reflexões, elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema. Olha só em vermelho. Preservação do espaço público. Um compromisso do cidadão com a sua cidade. Veja que eu estou colocando na problemática toda a responsabilidade do cidadão em cuidar, zelar pela sua cidade, zelar pelos espaços públicos que estão distribuídos na sua cidade. Poxa, professor. Tema difícil, complicado. Preservação do espaço público. Um compromisso do cidadão com a sua cidade. Como que eu deveria proceder? O que eu deveria exatamente fazer nessa redação? O que a banca queria que eu fizesse? Vale lembrar uma coisa, cara aluno. E isso cabe também para a sua projeção para a prova deste ano. Se você se deparar com uma temática como essa e não ver luz, de repente, na contextualização, mesmo nos textos motivadores, pensa o seguinte. A banca quer que você analise um problema. Toda dissertação argumentativa remete a um problema, a um questionamento. Veja, existe realmente a preservação desse espaço público na cidade onde você mora? Eu, olhando a cidade, de maneira muito superficial, em algumas regiões como praças públicas, quadras poliesportivas, verifico que não existe tamanho cuidado em relação ao poder público e também aos cidadãos. Eu vejo muitas praças públicas, assim como alguns terrenos e regiões, que são completamente abandonadas. E são espaços de coletividade, de convivência coletiva, em que a responsabilidade para zelar do cuidado desse espaço é tanto do público, da sociedade em geral, assim como também do Estado. E estão praticamente abandonados. A gente observa que existe aí um problema. E, afinal de contas, investigando um pouco mais a fundo, qual é a conclusão que a gente chega? Que existem inúmeros fatores para fazer com que esse espaço não seja preservado devidamente pelo cidadão. E é isso que a gente tem que investigar e é isso que a proposta quer que você investigue. Olha que interessante. Quais são as razões que levam o cidadão a se afastar desse cuidado, desse zelo, dessa responsabilidade que lhe é exigida, de acordo com a Constituição, para zelar pelo espaço público? Se antes disso, agora a gente vai fazer uma leitura dos textos motivadores para ver se eles nos dão mais norteamento, uma ideia mais clara de como proceder estrategicamente na composição da minha dissertação. Editor, sobe pra mim o primeiro texto, por favor. Dá uma olhadinha aí. Ao contrário dos animais que não trabalham, pois sua ação não é deliberada, o trabalho humano é uma ação transformadora da realidade, dirigida por finalidades conscientes. Veja que ele está falando claramente que o ser humano tem consciência da sua atuação no espaço em que ele vive. Ademais, a ação humana é coletiva e pautada pela linguagem e pelo pensamento, tornando possível a formação do mundo cultural. A cultura é formada a partir do raciocínio, da convivência coletiva, do compartilhamento de informações de maneira coletiva. No esforço da manutenção da própria vida, os homens passam a produzir os meios de sua própria existência, intervindo, modificando e adaptando a natureza às suas necessidades. Basicamente, esse texto, pelo que vocês observam, fala que a coletividade e o compartilhamento de informações que caracteriza a nossa cultura. Ele reforça a ideia de uma convivência harmônica entre os seus pares. Agora a gente vai ver um pouquinho do texto número 2 para ver se ele elucida ainda mais a informação e o norteamento proporcionado pelo tema. Bora lá? Eu moro na rua, nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. O amor da rua nos une, a coletividade, a semelhança entre nós e os mesmos interesses. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às ideias e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo, os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. Ou pela rua, né? A rua nasce como o homem do soluço do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo dos seres, dos muitos seres. Então a cidade, a sociedade, o ambiente urbano é construído por uma vontade coletiva do amor à rua. Pelo menos é essa informação que esse texto nos traz. O que a gente pode concluir desse texto especificamente? Que ele valoriza a questão das relações humanas no que diz respeito à rua, à civilidade, ao nosso dever e responsabilidade mesmo de cuidar e zelar do espaço público. E aí na sequência nós temos o terceiro texto, que é um pouco menorzinho, mas traz informações, eu acho, particularmente muito mais assertivas, que nos dão um norteamento muito mais apropriado também. Quando viaja ao exterior, o brasileiro procura cidades com espaços públicos muito bem estruturados, onde se caminha por ruas, corredores, de calçadas muito bem mantidas e de usos diversificados. Muito bem mantidos e de usos diversificados. A cidade da segregação, do isolamento, da ausência de serviços públicos e da circulação sem vida, essa cidade não corresponde mais ao sonho contemporâneo. Veja o que ele está falando. Que os brasileiros têm como hábito, quando viajam para fora, buscarem espaços em que eles possam apreciar um ambiente, em que haja uma organização, em que haja uma limpeza, um cuidado especial, um esmero com aqueles ambientes. E foge dos espaços que não são dessa forma. Veja que esse texto faz uma crítica. Uma crítica à nossa condição mesmo de zelo pelos nossos espaços, como havia colocado anteriormente. Ou seja, falta um comprometimento do cidadão brasileiro em relação à preservação desses espaços públicos. Bom, ciente desses textos motivadores que nos norteiam, assim como a comanda de redação que já dá uma ideia mais precisa do que eles querem que a gente faça. Veja que agora é o passo segundo. O momento em que você vai, na sua cabeça, elaborar um projeto de texto estratégico. Caso você não saiba elaborar de cabeça esse projeto de texto estratégico, porque houve, de repente, uma falta de treinamento, você pega um papel e vai lá anotar o que você pretende fazer em cada parágrafo. Vale lembrar que projeto de texto é a planificação bem genérica, bem geral, das estratégias que você pretende adotar no desenvolvimento do seu texto, na construção dele. Ou seja, é aquilo que vem antes do rascunho. Para vocês terem uma ideia mais clara de como funciona esse projeto de texto, essa planificação geral, para você ter uma ideia estratégica do que você deve fazer em cada uma das partes, eu fiz o meu aqui e vou mostrar para vocês. Editor, sobe para mim na tela inteira agora esse projeto de texto. Veja que o primeiro quadradinho, que está à esquerda, branco, se refere à minha introdução, enquanto que o quadrado que está à direita se refere ao meu parágrafo conclusivo. E aí, no meio, nós temos em azul os parágrafos, os bloquinhos, melhor dizendo, que representam os parágrafos de desenvolvimento, aquilo que vai ser colocado durante a articulação dessas ideias todas. E olha o que eu pensei já. Imaginemos que a gente esteja fazendo essa prova e a gente esteja raciocinando sobre o que fazer, o que melhor usar como recurso argumentativo, etc. E olha só o que eu já fiz. Eu planifiquei tudo, praticamente, do que eu pretendo fazer. E veja que tem uma numeraçãozinha aí também. Essa numeração, gente, refere-se à divisão de períodos por parágrafos. Então vamos lá, primeiramente, na introdução e me acompanhe, por favor, nessa leitura do que está escrito aí na introdução. Na introdução, a minha estratégia é dividir o meu parágrafo em três períodos. Em que o primeiro período, eu vou fazer uma contextualização a partir de uma metodologia introdutória por meio de uma conceituação. Vamos conceituar alguma palavra, como, por exemplo, espaço público, quem sabe? No segundo período, é o momento em que eu insiro, de fato, o meu problema. Qual o problema que eu identifiquei? Que, infelizmente, apesar de haver toda essa responsabilidade do cidadão com a preservação do espaço público em conjunto com a ação estatal, isso não acontece. Então esse é o meu problema, o que eu quero abordar. Já a minha tese diz respeito a duas facetas, as duas, dois argumentos, duas causas desse problema. Por que será que isso não acontece? Por que não há preservação efetiva do espaço público pelo cidadão? E aí eu constatei, pensando bem aqui, que um dos fatores para não haver essa valorização do espaço público é a questão da criminalidade nesses ambientes, nesses espaços. Praças públicas, quadras poliesportivas, nas ruas, avenidas, enfim. E também o sentimento de não pertencimento do cidadão. É o cidadão que não acha que aquilo é responsabilidade dele. Veja que esses são os dois argumentos que eu vou desenvolver, inclusive, no desenvolvimento, na argumentação propriamente dita, no D1 e D2. Pode verificar, inclusive, agora nos quadrados, ou melhor dizendo, retângulos que estão no meio, no primeiro ou de cima, que é o meu primeiro parágrafo argumentativo, eu já insiro um tópico frasal que vai falar da criminalidade como fator fundamental, essencial, e que acaba inibindo, como a gente colocou, a preservação desses espaços. E aí eu pensei em utilizar como repertório, nossa, fantástico, Cidade de Deus, uma obra maravilhosa que, inclusive, virou cinema, né? Um filme, uma obra do Paulo Lins, que aborda essa questão mesmo da criminalidade exacerbada e dos espaços perdendo valor por conta desse excesso de crimes. A argumentação, no terceiro período, que nada mais é do que uma análise desse repertório associado à nossa realidade atual, e, no último período, eu pretendo trazer uma comprovação a partir da leitura de uma coisa bem atual que é a Cracolândia em São Paulo. Na sequência, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, o meu tópico frasal vai ser baseado no quê? Na retomada da ideia de que o cidadão não preserva esses espaços pelo sentimento de falta de pertencimento. Ele não percebe que aquilo é seu também. E aí eu pensei em trazer o Zygmunt Bauman como um repertório, que ele fala muito do conceito de bolhas sociais. E aí, no terceiro período, trazer a argumentação, uma análise desse repertório associada à nossa conjuntura, e, por último, falar sobre as consequências, consequências dessa falta de não pertencimento que leva justamente ao abandono dessas regiões. E, no último parágrafo conclusivo, eu dividi em quatro períodos estrategicamente falando também. O primeiro, retomada da tese, retomar aquilo que eu afirmei no problema, retomar aquilo que eu coloquei lá na introdução. Então, no segundo período, estabelecer a síntese dos argumentos que foram elucidados no D1 e D2. No terceiro período, fazer uma microintervenção. Vale lembrar ainda que essa microintervenção não é uma intervenção completa, modelo ENEM, afinal de contas, o Banco do Brasil não exige intervenção. E, por último, vou fechar, arrematar definitivamente, no quarto período, o conteúdo desse texto. Veja, então, que eu planifiquei estrategicamente cada uma dessas partes da minha redação. Vocês viram, então, como a gente faz? Dessa forma, estrategicamente, traçando o que a gente deve colocar em cada um dos períodos, tendo em vista a função de cada um dos parágrafos, nós conseguimos dar uma ideia ao nosso corretor de que nós temos a responsabilidade de criar um texto estrategicamente falando, lógico, pertinente, e que, com certeza, vai ser capaz de defender a minha posição, os meus argumentos, a minha tese. Pô, bacana, professor, dá a olha esse projeto, mas funciona na prática mesmo? Calma, meu querido aluno, que, olha só, eu vou trazer na sequência, eu sei que essa aula vai ficar um pouco longa, mas é fundamental para você aprender como se portar diante de um tema de redação como esse, ou na Banca Banco do Brasil, a gente vai trazer um modelo para você, tá? E um modelo baseado justamente nessas estratégias todas que eu tracei aqui. Então, se liga que na sequência eu trago para você esse modelo. Mas, antes de mais nada, como é de praxe, eu quero convidar você a conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma de correção de redação. Você já acessou a Corrige-me? Conhece o nosso trabalho? Se não, está na hora de conhecer. Você pode acessar pelo link que está na descrição desse vídeo. Uma vez que você clica nesse link, você pode se inscrever na nossa plataforma. A inscrição é gratuita. Por meio dela, você conhece um pouquinho dos nossos serviços, das nossas atividades e de como a plataforma de correção de redação da Corrige-me atualmente é a melhor do Brasil. Pô, professor, mas como você fala com tanta propriedade que é a melhor do Brasil? Fácil, gente. Atualmente, nós temos uma metodologia que se pauta naquilo que é básico, fundamental e funciona sempre. Nós temos uma estrutura pedagógica e didática que funciona a partir de dois pilares fundamentais, a teoria e a prática. Na teoria, você encontra na plataforma diversos cursos. Cursos divididos por banca, cursos divididos também por níveis, que eu gosto bastante. Ou seja, é uma plataforma cujos cursos respeitam seu nível de aprendizado. Então, você vai aprendendo gradativamente a partir dessas aulas como construir um bom texto, uma boa dissertação. Depois que você faz os nossos cursos ou paralelamente, você envia a redação. Essa redação, uma vez enviada ou digitada ou manuscrita tirando uma foto, vai chegar às mãos de corretores profissionais capacitados para inserir comentários assertivos que vão atuar diante da sua necessidade e da banca que você escolheu. Dessa forma, gradativamente, com uma escadinha mesmo, você vai aprendendo aos poucos e vai consolidando o seu saber. Por isso, então, que a nossa plataforma hoje é a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Então, você está esperando o quê? Vai lá, assina, escolhe um plano bem bacana e vem fazer parte dessa grande família de vencedores. Depois desse merchanzinho básico, agora sim a gente vai falar sobre este modelo. Editor, sobe para mim sem mais delongas como ficaria a introdução do nosso texto. Espaço público é um ambiente coletivo que pertence a toda a população e que cabe a ela seu zelo em comunhão com o poder público. veja que a gente fez, a gente realmente produziu uma contextualização a partir do que? De uma conceituação do que é o espaço público. Na sequência, nós temos a problematização, o problema propriamente dito que vai ser inserido em azul. No entanto, observa-se que, na grande maioria das cidades, praças, quadras, poliesportivas e vias sofrem pelo desmazelo, pelo mau cuidado. Nesse sentido, cabe verificar as motivações do entrave, tendo em vista o descaso da população devido à criminalidade e ao sentimento de falta de pertencimento dos cidadãos. Perceba, então, que nessa introdução todas as partes foram utilizadas e recrutadas de maneira estratégica. É nisso que você tem que pensar e você tem que treinar justamente pra que saia a sua redação no dia da prova desse jeitinho aí mesmo. Agora, dá uma olhadinha no meu desenvolvimento número um. Vamos lá. De início, evidencia que grande parcela da população não zela pela preservação dos espaços públicos por uma situação de exclusão e criminalidade. Perceba aí que meu tópico frasal retoma a ideia trazida pela minha tese e pela proposição. E a gente se preocupou, nesse caso, a fazer um recorte, um norteamento do que a gente pretende colocar no resto desse parágrafo. Na obra Cidade Deus, do retomado escritor Paulo Lins, tem-se a descrição do desenvolvimento de uma das maiores favelas da cidade do Rio de Janeiro, em que fica evidente que a ocupação dos espaços públicos se dá muitas vezes pela criminalidade. Olha só a utilização dessa obra que diz respeito ao quê? Ao surgimento da favela Cidade Deus, em que a ocupação dos espaços dentro dessa comunidade se deveu principalmente ao quê? Ao crescente e agravamento também da violência. Fora da ficção, isso não é muito diferente. Veja que, nesse caso, a gente traz uma argumentação. E essa argumentação é pautada no quê? Numa comparação da obra com a minha realidade. Fora da ficção, isso não é muito diferente, fazendo com que um ambiente de violência e temor dê margem à apropriação da coletividade pelo comércio ilegal, como no caso do tráfico de drogas. Olha o que a gente está falando que é muito importante entender aqui, tá? Esse ambiente de violência, esse ambiente de criminalidade, ele domina o espaço coletivo. E isso faz com que o comércio ilegal, muitas vezes, como é o caso do tráfico de drogas, domine essa região, fazendo com que o cidadão não tenha zelo por esse espaço. Vamos ver a comprovação que traz mais informação e acaba preenchendo lacunas que muitas vezes podem ter ficado no caminho. Prova disso é a região de São Paulo conhecida como Cracolândia, em que uma comunidade de dependentes químicos se reúne para o consumo e comercialização de drogas, fazendo com que os espaços públicos sejam monopolizados pela criminalidade, o que inibe o cidadão de uma intervenção pela sua conservação. Percebeu? Quanto mais violento eu tenho aquele espaço, menor é o interesse do cidadão por uma intervenção, até porque ele tem medo, tem receio de intervir. Dá uma olhadinha agora no desenvolvimento 2. Além disso, é evidente que há um sentimento de falta de pertencimento como fator determinante para a não conservação dos espaços públicos. Esse sentimento de não pertencimento leva a crer que eu não tenha posse daquele espaço, que não seja meu também. Nesse viés, segundo o intelectual Zygmunt Bauman, veja o meu repertório aí, trazido da sociologia, vive-se na atual conjuntura em bolhas sociais em que uma dada comunidade compartilha entre si cultura, costumes e conhecimento que norteiam a sua visão de mundo e limitam a sua percepção do coletivo para além do seu círculo. Poxa, professor, o que é isso? Veja que na sequência, na argumentação, a gente se responsabiliza por explicar isso. Mas eu já vou adiantar. Segundo a ideia do Zygmunt Bauman, essas bolhas sociais fazem com que a gente viva em comunidades em que a gente compartilha a mesma cultura, os mesmos ideais. Ou seja, compartilhando esses mesmos ideais, a gente não tem uma percepção do outro lado, do que está fora dessa bolha. Então a gente tem uma limitação de percepção. Em outras palavras, olha só a nossa análise, um grupo social mais elitizado, o qual pode se manter em condomínios com espaços luxuosos e de segurança, não se sente pertencente aos espaços públicos, já que não usa o fluir destes, não tendo, deste modo, compromisso com a sua preservação. Imagina aquela comunidade que vive naquele condomínio luxuoso, tem piscina, quadra poliesportiva, um monte de coisa para fazer, e um monte de atividade. Eu estou pagando por isso. Esse espaço me pertence, esse espaço faz parte da minha bolha de segurança, inclusive. Agora, aquela praça pública, não, está longe de mim, então eu não quero saber dela, olha só esse sentimento que eu quero atribuir aqui a essa situação de não pertencimento. Veja na sequência que nós temos um último período que fala da consequência disso tudo. Fato que pode corroborar com a pouca preocupação desses cidadãos em cobrar das autoridades governamentais a manutenção de, por exemplo, uma praça, o que ilustra claramente o não comprometimento com a preservação da cidade. Então, veja, eu estou retomando, inclusive, a nossa problemática, o tema de redação, essa preservação da cidade que não é feita por quê? Porque falta essa ideia de coletividade dado por uma elite que se distancia desses espaços públicos. E para fechar o textinho, nossa conclusão, ufa, finalmente, né, professor? Assim sendo, é notório que os espaços públicos infelizmente encontram-se sucateados e esquecidos pelo cidadão, o qual não se motiva a zilar por eles. Veja que eu estou retomando a minha problemática nesse primeiro período da nossa conclusão. Isso vem a ser ratificado pela criminalidade e sentimento de não pertencimento, intensificado pela ausência do Estado. Veja que é uma retomada, uma recuperação, uma síntese dos argumentos que foram apresentados. D1 e D2. Agora vem a minha microintervenção. Vale de novo ressaltar, meu caro aluno, que a microintervenção ou intervenção não é fundamental para essa banca porque ela não vai ser avaliada, mas se você quiser colocar, coloque como eu coloquei aí bonitinho, né? Logo, é fundamental que o poder público garanta a todas uma efetiva segurança à população, assim como se estipule uma ampla conscientização da sociedade a respeito da preservação desses mesmos espaços. agora para arrematar esse texto definitivamente o fechamento. Dessa forma, será possível que os cidadãos se comprometam com a sua cidade, que é justamente o nosso tema de redação. Gente linda, vocês gostaram da nossa redação? Deu para entender como funciona? Aí vem uma preocupação vendo esse texto. Nossa, mas tem que ser assim para garantir uma nota máxima, um acima de sete? Calma, gente. Seguinte, esse texto nós vivemos com todo conforto anos mais tarde lendo e analisando a banca, entendendo os procedimentos de correção. Então a gente tem um texto que beira a uma condição de nota máxima, por quê? Porque a gente tem toda condição de conforto e elaboração. Não precisa ser desse jeito. O que eu quis trazer para você nessa aula é um modelo, um modelo que deve servir como uma espécie de parâmetro para você compor uma redação para este ano. Veja que é a mesma banca, basicamente os editais não mudaram, então consequentemente você vai ver questões semelhantes. Por isso, nada mais importante do que analisar o passado para ter uma perspectiva muito boa para o futuro. Gente linda, muito obrigado por assistir esse longo vídeo até o final e espero que tenha sido esclarecedor e dado pistas para vocês melhorarem a consciência em relação à composição textual para esta banca. Vale lembrar que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, produzindo conteúdo praticamente diário e que você pode seguir a gente para conseguir ter acesso a esse conteúdo também. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos!